Salve, salve! Voltamos para o segundo momento da nossa aula e agora vamos juntinhos até meio-dia e vinte. Estamos aqui falando de várias teorias, verificando aí noções sobre moral, sobre a questão do direito, visualizamos a justiça, visualizamos aí a questão da ética e sempre dando aquelas pitadas de informação sobre a prova. Hoje eu tinha me lembrado no momento da aula sobre a questão da teoria da tridimensionalidade do direito, tão iluminada por Miguel Reale. Então não perca essas dicas, vá anotando, dica de prova. Ontem eu falei sobre a questão do direito, o que é direito, o que é lei. Eu disse, olha, questão de prova. Vem lá, se perguntar para você o que é direito, eu disse, olha, nós temos várias visões, mas se nós pegarmos todas elas, elas vão estar indo por um raciocínio de cumplicidade. Combinado? Bom dia, pessoal aí de São Brás. Não é o nome aí da escola? Do professor? Vamos aqui continuar a nossa perseguição rumo ao conhecimento. Bom, nós vimos aí a amplitude e a atuação de vários estudiosos. Nós conseguimos visualizar por último Kelsen. E aí, percebemos aí o nome de algumas teorias. Onde se encontram e onde não se encontram? É a Uefas, né? Lá de São Brás. Muito bem. Nós percebemos, gente, também, né? Que eu preciso estar sempre muito antenado do que é que vem a ser, né? Direito, moral. Nós vimos, inclusive, que elas são duas ordens normativas. O direito é a jurídica e a moral é a social. Miguel Reale afirma que estudando direito e moral, nós devemos distinguir, mas não devemos separar. Ambos são instrumentos de controle social, isso nós vimos, que não se excluem, mas se completam e mutuamente, gente, elas se influenciam. São Brás, lá é o Uefas e o professor, o ilustríssimo Tarcísio. Tudo bom, doutor? Então, um abraço aí a todos os professores, professoras, aos doutores e doutoras, porque nós também temos no nosso meio vários advogados e advogadas. Então, a última que nós comportamos, gente, foi a teoria dos círculos secantes, tá? Nós falamos aí sobre o mínimo ético, falamos sobre a separação do direito e da moral e falamos, por último, sobre a teoria dos círculos secantes, né? Onde direito e moral possuiriam uma faixa de competência comum e, ao mesmo tempo, uma área particular, independente. Porque nós vimos que temos assuntos exclusivos da moral, né? Questões aí inerentes à atitude de gratidão, tá? De igual modo, nós podemos verificar problemas jurídicos que estão estranhos à moral. As regras de trânsito, por um exemplo, os prazos processuais, as divisões de competência da justiça, nós podemos, por assim, dizer. Então, Hans Kelsey, ele desvincula essa questão do direito da moral. Então, das três teorias em síntese, tentam explicar essa relação. E olha aqui, teoria do mínimo ético defende que as normas morais mais importantes são transformadas em normas jurídicas. Teoria da separação do direito da moral. Afirma que não há ponto de relação necessário entre ambos os campos. E esse cidadão, ele afirma que o objeto das normas morais é uma esfera íntima e das normas jurídicas, é um comportamento externo. Kelsey, por sua vez, ele afirma o quê? Apagando aqui para não atrapalhar a visão de vocês, certo? Kelsey, por sua vez, afirma que existem diversos grupos de normas morais e o direito não se prende necessariamente a qualquer deles, sendo um campo próprio e autônomo. Por fim, falamos aí da teoria dos círculos secantes, onde estabelece que há um núcleo comum entre moral e o direito, composto por normas simultaneamente morais e jurídicas. Então, só lembrando, esses pequenos itens, eles merecem e merecem muita ênfase. Então, o Hans Kelsen, ele tinha essa visão. Ele dizia que os dois sistemas são esferas independentes. Olha que legal, né? Então, o direito e a moral são regras sociais que regulam o comportamento do homem em sociedade. Definindo, gente, o conceito de comportamento que é certo e o que não se enquadra nesse comportamento, ele é tido, obviamente, como errado. Se a gente observar os fatos que acontecem na sociedade, desde o início, é possível enxergarmos que existem regras sociais que se cumprem de maneira espontânea. Questão da honestidade. A grande maioria das pessoas, elas sentem a necessidade de serem honestas, de preservar a verdade, de ser bom. É tão tal que, quando nós observamos essas boas práticas, a nossa tendência é, instantaneamente, de certa forma, mesmo que inconscientemente, copiá-las. Quando você vê uma gentileza no trânsito, não é? Quando você observa, ao dirigir à noite, uma pessoa de farol alto, e você vem de farol alto, a pessoa lá longe, baixa o farol, não é? E você sente, dentro do seu íntimo, a necessidade de replicar aquele ato, então, de agradecimento, não é? É quando você diminui para não acidentar um animal, ou até mesmo para para auxiliar na passagem de uma pessoa idosa, não é? Ali pela pista. Então, são situações que você replica, tá? São situações que você consegue replicar. Tudo bem? Então, tais comportamentos são cumpridos sem a necessidade de ninguém esforçar para agir dessa maneira. É o mundo de conduta espontânea, onde estas regras sociais são cumpridas muitas vezes sem nem percebermos. Este é o campo da atribuição da moral. Já por outro lado, gente, existem regras sociais que o homem em sociedade, ele só cumpre de forma o quê? Obrigatória ou forçada. Este é o campo da atribuição de quem? Do direito. Aí, quando eu vejo a atribuição do direito para ter previsibilidade da conduta do indivíduo em sociedade, aí eu lembro da questão da coercibilidade. Você pode até marcar que nós temos a atribuição do direito, nós vimos aí a coercibilidade. Confito de regular o homem em sociedade de forma o quê? Jurídica. Tendo a figura do Estado como o regulador dessas regras de organização, onde não sendo cumpridas tais regras, o homem gentilmente será forçado a cumpri-las e se enquadrar nesses ditames. É aquilo que eu estava falando para vocês. Não tem esse negócio, ah, eu vou pensar se eu vou cumprir. Essa é só uma das diferenças entre o direito e a moral, no qual algumas das outras serão ainda abordadas neste artigo que eu estou aqui lendo para vocês e trabalhando e enfatizando. Então, moral, gente, ele é um campo mais amplo do que o campo do direito. Bem como este se cumpre de forma coercitiva. Então, você tem o direito e eu tenho o poder coercitivo do Estado. Enquanto aquele de forma espontânea que a moral é aquele cidadão que baixa o farol. Ah, professor, mas tem lei para isso. Tem, mas você consegue observar que se você for em uma alta estrada, você consegue ver bons exemplos. Vocês conseguem visualizar o que chamamos de educação no trânsito. Mas será que todos têm esse comportamento? Obviamente que não, né? Não é não o grande professor Tarcísio, lá da Uefas, né? São Braz. Muito bem. Professor, então eu consigo visualizar que o fato do motorista não fazer uma ultrapassagem ultrapassagem na linha contínua, né? É porque ele também, no final, ele tem aquele receio, não só de sofrer um acidente. Ele tem aquele receio de estar ultrapassando e se dar bem de frente com a PRF. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes quando eu estou viajando. Às vezes o cidadão está praticando certas condutas, né? E aí nem observa que atrás tem o carro da PRF, ouvindo tem o carro da PRF. E aí, gentilmente, ele é convidado a parar. Ali já é o poder, olha, você vê aqui que esse seu posicionamento tem previsibilidade legal e nós estamos aqui para verificar. E aí você recebe aquela linda, né? Multazinha. Todos esses dispositivos, eles visam manter um grau de comportamento onde se possa trazer maior segurança para toda a sociedade. Certíssimo, senhores? Então, olha aqui. Muitas vezes cumpridas inconscientemente. Questão da moral, né? Já que encontram na própria razão de existir do indivíduo. É impossível existir ato moral cumprido de força, né? Forçosa ou por interferência de um terceiro. Sobre isso, olha quem apresenta essa sua visão. Miguel Reale. A moral, para realizar-se autenticamente, deve contar com a adesão dos obrigados. Quem pratica um ato consciente da sua moralidade, já aderiu ao mandamento a que obedece. Se respeito o meu pai, pratico um ato na plena convicção da sua intrínseca valia, coincidindo o ditame de minha consciência com o conteúdo da regra moral. A moral, ela é incompatível com violência, com força, ou seja, com a coação, mesmo quando a força se manifesta juridicamente organizada. Esses preceitos, essa educação, nós trazemos de casa. Então, se você tem essa visão de seguir as orientações advindas dos nossos antepassados, da nossa família, dos nossos pais, mães, tios e etc, avôs e avós, com toda a convicção, você já incorporou isso e essa visão, moralmente, ela traz consigo toda uma ética. E aí, você consegue visualizar tais valores enobrecidos pelo olhar clínico da sociedade. Então, observa-se que a moral, ela é cumprida de forma incoercível. Ela está dentro do nosso interior, diferentemente com o que acontece com o direito. O direito, ele é coercivil, o que distingue direito de moral. Então, se eu perguntasse numa prova uma das diferenças, você iria pelo campo da coercibilidade. A relação entre direito e a força. Se eu ultrapasso um direito positivo, positivado, se eu ultrapasso uma limítrofe jurídica, um direito posto, eu consigo visualizar a mão forte, me fazendo cumprir. Então, a doutrina diverge sobre a relação entre direito e força. Há partes dela que defendem a tese de que direito e força não tem nada a ver. E a outra parte defende o contrário. Dentre defensores desse posicionamento, nós podemos citar esse cidadão aí, que dizia que o direito se resume à norma mais coação, e não à força. Eles diziam isso. Então, muitos outros dizem que direito e força, eles estão em uma relação muito íntima. É para se fazer o controle social, por assim dizer. Tobias Barreto, que define direito como a organização da força, e também pelo renomado Hans Kels, que defende essa posição. Para essa parte da doutrina, o direito, para o direito atingir a finalidade de regular o homem em sociedade, só é possível através da força do Estado. Sobre a teoria da coação, observa, é ali. Por outro lado, a coação já é em si mesma um conceito jurídico, dando-se à interferência da força em virtude da norma que a prevê, a qual, por sua vez, pressupõe outra manifestação de força, e, por consequente, outra norma superior, e assim, sucessivamente, até se chegar à pura coação, ou uma norma pura. Se não fez, tem a contrapartida. Receba. A grande crítica a essa teoria é possível o cumprimento do direito de forma espontânea, sem a necessidade da utilização da força, sendo essa utilizada somente para a garantia da execução da norma, ou seja, não é efetiva, e sim potencial. Dei exemplos assim. Dei exemplos agora há pouco sobre a questão das ultrapassagens, o comportamento no trânsito, e assim sucessivamente. Não é legal isso, gente? Muito bacana, não é? Vamos dar uma olhadinha agora. A discussão entre direito e moral, gente, ela é um tema que se estende, você já viu que é muito, né? Muito latente, tá? Então, eu posso deixar aqui claro que há pontos convergentes e pontos divergentes, e isso é muito salutar. Mas o que eu gostaria de deixar para os senhores e senhoras é essa visão do poder, do coercível, a questão do Estado e a sua força na solução de conflitos, na manutenção do comportamento em sociedade. Então, nós podemos dizer que pontos de divergências doutrinárias têm aí a sua funcionalidade observada no direito, e na moral. O que é certo é que tanto o direito quanto a moral, eles conseguem caminhar lado a lado, sendo auxiliares um do outro, e quem ganha é todos nós. Somos nós, a sociedade. Então, tranquilamente, nós temos, por um exemplo, o que eu falei ontem para vocês. Ah, fulano, nós temos no Brasil X número de processos. Eu digo, olha que corra boa. As pessoas, elas estão procurando resolver, utilizando o que está dispositivado. Eles procuram a justiça para resolver esses conflitos. Já imaginou se as pessoas não tivessem essa visão de assim agir? Nós teríamos um derramamento de sangue atrás do outro. Porque quando nós temos essa questão de resolver certos embrólios, certas lides, eu estou procurando fazer isso de uma maneira preservando o que o direito e a moral preconiza. resolver de forma urbânica, sem posicionamentos extras, a busca incessante pela justiça. Dessa forma, interessante, para a resolução de grandes ou pequenos conflitos, buscar o equilíbrio entre direito e moral. Nós temos aí, gente, muito como resolver sem judicializar. Eu dei o exemplo ontem, por exemplo, a questão do cidadão que construiu um muro, ultrapassando o limite lá, 10 metros dentro do terreno do outro. Ô, rapaz, olha, eu não sei se o senhor notou, mas o senhor ultrapassou aqui, o seu terreno só iria até ali. Ô, rapaz, como é que a gente pode resolver isso? Você quer me vender e dispor os 10 metros que eu invadi? Mas se o senhor não quiser, eu vou derrubar o muro e eu refaço lá na marcação correta. O senhor aceite as minhas desculpas, por gentileza? Olha, eu não queria vender não, mas já que nós podemos resolver isso de uma forma, a gente pode sim fazer aqui um documento, a gente vai atrás de um profissional da área para assim fazermos. Ou então, derrubar o muro. Mas, quando não se tem esse ponto de equilíbrio, aí entra o poder do Estado em solucionar. Entra a justiça, entra a manutenção desses direitos e deveres. muito lúcido, né? Então, vamos relembrar mais uns tópicos aqui. Então, justiça é um termo que está, gente, presente no nosso cotidiano. É inquestionável isso. Muito embora justiça, ela foi incluída na língua portuguesa no século XIII. Significa caráter de algo que está em consonância com o que é direito, com o que é justo. Por esse termo, pode-se entender também como um princípio moral. Olha o caminho que nós percorremos para eu relembrar aqui, esse slide de aula anterior. Um princípio moral pelo qual o respeito ao direito ele é observado. Então, quando você vai estudar o direito, você está a todo instante navegando por esses mares imensos da questão da ética, da moralidade, do comportamento, a conduta, a intencionalidade, a prática, a omissão. Vocês vão ver aí as questões comissivas. Então, tudo isso é levado em voga. Você sempre vai estar ouvindo falar sobre virtude, proporcionalidade. Então, para Aristóteles, dois tipos de justiça, universal e particular. A justiça universal se refere ao exercício de todas as virtudes em um sentido amplo, o que é certo. a justiça particular se liga com aquilo que é correto em sentido à divisão dos bens. Da perspectiva clássica, temos a distributiva. Distributiva, idealiza situações onde duas ou mais partes trocam produtos e consecutivamente recebem algo de acordo com o seu mérito. Nós vimos na aula anterior comportando esses exemplos do indivíduo que vende algo para uma pessoa e recebe em troca de alguma forma dinheiro, uma unidade monetária que tenha a proporcionalidade com a quantidade, qualidade e valor daquilo que lhes foi concedido. a justiça corretiva, aí você vai lembrar, não é? Corretiva, você vai lembrar do Estado, você vai lembrar do juiz, relaciona com a ideia de corrigir uma situação em que existe algum tipo de injustiça. Logo, ela estabelece equilíbrio entre as partes desiguais, a questão do terreno que eu falei para vocês, né? Essas partes desiguais por atos voluntários ou involuntários. A aplicação dessa justiça é de responsabilidade do juiz, que é quem toma as decisões de todo o processo. Aí vimos que Aristóteles, ele dizia que o juiz é a personificação da justiça. Então, aquele que agisse de forma injusta teria sua punição proporcionalmente com a intensidade de seu ato. Aí vocês vão ver em futuras disciplinas a questão do dolo, da culpa, tá? Vocês vão verificar a personificação de muitas dessas teorias na prática sobre a concepção da justiça aristotélica de uma forma geral é possível perceber que essa a sua teoria sobre a justiça é um reflexo do ambiente sociopolítico e cultural formulando tudo em torno da virtude, olha lá, por isso que eu digo para vocês, questão da virtude denominada como justiça absoluta, senhores, e esse estudo nós conseguimos verificar que apesar de mais de dois mil anos mantém a presença na área do direito nos tempos de hoje e aqueles que ignoram isso não se apetecem que dentro das estruturas dos operadores do direito atual eles se apropriam dessas ideias desses estudos dessas teorias bora praticar meu povo vamos dar aí uma visualizada vamos ver aí hoje nós falamos um pouco dessas relações envolvendo a questão moral a questão da ética a questão do direito a questão das leis a visão de justiça e isso tudo é muito importante nós relembrarmos alguns tópicos nós vamos agora estar relembrando muito desses tópicos viu meu diretor e nessa perspectiva gente você abre aí o seu caderno juntamente com o seu professor e nós vamos dar um minutinho aí para fazermos a leitura e sem o teorema de chutágoras porque esse momento aqui ele é importantíssimo para você visualizar o acontecimento da teoria e a sua aplicabilidade modelos de questões e amadurecermos a leitura de uma forma mais técnica saudável que potencialize obviamente o acerto vamos lá vamos praticar quero ver aí quem é o autor dessa visão olha eu vou deixar aqui um minuto para a leitura desse texto se não der você coloca professor coloque mais o outro e na sequência ele vem aí uma questão com alternativas para vocês me dizerem qual é a correta então fica combinado assim a gente inicia com um minuto para a leitura desse microtexto e aí se não der se coloca aí no chat professor dê mais um minuto e aí nós vamos lá para a leitura da questão e eu aguardo a resposta de vocês para a leitura e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto